A Universidade Pública realizou esta segunda-feira, 22 de maio, o primeiro simpósio sobre jornalismo e multimédia sob o lema As Novas Tendências na Comunicação. De acordo com Silvino Évora, o simpósio visa aproximar os alunos no campo da multimédia e do digital, sensibilizando-os acerca deste novo movimento e modelo que atualmente a área de comunicação social precisa adaptar devido às transformações tecnológicas e digitais. Segundo explicou, a conferência pretende alertar ainda aos alunos de jornalismo para a importância de um jornalista ser cada vez mais multifacetado, bem como mostrá-los que hoje em dia há diversas áreas e canais de atuação. Temos o Ângelo Semedo, que tem experiência importante, sobretudo na rádio e da rádio-televisão de Tchivela, em que ele, com uma pequena câmera portátil, não precisa de um cameraman, ele vai sozinho, faz as suas peças. Este é o modelo de jornalismo que está a ser desenvolvido atualmente, mais leve, mais solto, com menos equipamento, com dispositivos fáceis de transportar. E nós queremos também sensibilizar os nossos alunos para esse fenómeno que está agora a acontecer. É focado mesmo nas novas tecnologias, porque o nosso tema de multimédia, que nós incorporamos já ao jornalismo, é para mostrar-lhes que hoje em dia o jornalismo faz-se sobretudo a partir dos suportes tecnológicos que nós temos que dominar para efetivamente fazer as coisas com poucos meios, fazer mais trabalho do que aquilo que se fazia antigamente. Vários conferencistas partilharam as suas experiências no campo jornalístico. E a jornalista Edneia Barros esteve a falar da sua experiência na Record com o tema televisão no contexto das novas tecnologias. Nós, na Record, nós estamos atentos a fazer de tudo, adaptando as novas tecnologias, para não passar a informação com a mesma credibilidade de antes, investindo mais nas redes sociais, na YouTube, num jornalismo de proximidade, onde que não tem nos linha disponibilizar o cidadão por idioma, envia mensagem e sempre, no Tecória, traz aquela informação, verifica fatos, para não trazer um jornalismo com narrativa também mais simples e adequado a esse mundo de novas tecnologias, que não se sabe. Se alguém ainda usa plataformas digitais para acompanhar aquilo que já foi transmitido na televisão, como alguém gosta que se assiste, às vezes, informação no horário que é programado para a emissora, mas, e tenhas oportunidade, para o maior cidadão, já ganhas liberdade para o evento de novas tecnologias, precisa de informação desse jeito, quando que quiser, quantas vezes ele quiser, e partilha como ele quiser. Não acredita? Mas o jornalismo continua a ser, claro, necessário, mas para isso é preciso, bem, adapta cada vez a novas mudanças que está a acontecer na sociedade, para pôr e acompanha. Nesta linha, Silvino Évora esclareceu ainda que a inteligência artificial produz informação e os alunos devem ter essa consciência para saberem exatamente o meio em que vão atuar nos próximos tempos, visto que, derivado da tecnologia, o ramo da comunicação tem estado a sofrer transformações constantes. Então, vamos lá.